Isso pela rivalidade, não sei se você conhece essa rivalidade, porque existe entre Botafogo e Ponte Preta, mais uma torcida do Guilherme de Campos, entre as torcidas, e é um jogo difícil, a Ponte vem bem, três jogos vencendo, o que você espera desse jogo, o que você espera da sua estreia, de fato, efetivamente, entrando desde o começo da partida? É, vai ser um jogo muito difícil, a Ponte tem uma série de resultados positivos também, assim como a gente, o primeiro jogo de duas equipes que estão no G4, então, é um jogo importante, estou preparado, estou confiante, se Deus quiser, a gente vai contar lá de Campinas com, se Deus quiser, com os três pontos. Bom, Vinícius, você até estreou, né, no último jogo, que o mundo saiu, depois o seu parado, sem tivadeza, ele saiu, vai jogar contra a Ponte agora, né, de Tuar, provavelmente será o de Tuar, o que você espera, dúvida disso, o Vinícius está pronto, com a 100%, quer jogar, está ansioso, como você está com esse jogo? Eu estou pronto, tive aí três semanas para trabalhar a parte física, mas já estava bem, já me sentindo bem, acho que estrear num time que está ganhando, acho que tudo fica mais fácil, né. Então, estou bem confiante, bem positivo e eu tenho certeza que a estreia vai ser muito boa na sexta-feira. Os jogadores de linha, quando entram, eles têm mais oportunidade de entrar quando estão na reserva do que, por exemplo, um goleiro. O goleiro, quando entra e não toma gol, geralmente, enfim, o cara cumpriu o papel dele. Agora, o jogador de linha, como convencer, o jogador que, a princípio, está no banco de reserva, você tem uma oportunidade, como convencer o treinador que ele pode ser o titular da posição, independente se o outro jogador está machucado, ou foi suspenso, expulso, enfim. Ganhando, né, se Deus quiser ir na sexta-feira, né, o time todo, né, tendo uma exibição boa, o importante é o time, o importante é o melhor do sempre, né. Posso até jogar mal na sexta, mas se o time vencer, eu vou estar feliz. Então, acredito que é fazer o que o treinador pediu, né, fazer o que o treinador vem pedindo. Acho que a gente vem treinando uma identidade de jogo, isso é importante. Jogadores que estão entrando, estão dando conta do mercado, e então, acho que ninguém quer ficar de fora, né. Então, aproveitar essa oportunidade e tenho certeza que vai ser uma grande fé aí na sexta. O Benítez, boa tarde, até fazer um tipo de comparação, se é que é possível, jeito de jogar, maneira de jogar, em relação ao parar. Você se vê um jogador com características semelhantes, bem diferentes, o que pode mudar o botafogo com a sua entrada naquela posição? Você até falou um pouquinho sobre, na sua entrevista de apresentação, as suas características, mas em relação ao time agora, você tem um jeito de jogar muito diferente do parar. O que o botafogo pode esperar da sua atuação agora com o titular na tela esquerda? É, eu não gosto de comparações, né, mas, com certeza, diferente. Parada em uma relação que vai ser muito boa, né, mas a gente tem características diferentes, né, mas, obviamente, eu vou procurar o que o treinador vai me pedir na sexta-feira. Porque se ele fala, o bonito que é, a gente vai, vai, eu quero que você marque, eu vou marcar, quero que você acertar, eu vou atacar, então, vou fazer o que o treinador vai pedir. Obviamente, minhas características, eu, como eu falei, eu vou, tanto ataco, tanto ataco, como defianto. E, dependendo da circunstância do jogo, vai ter momentos que eu vou atacar mais, vai ter momentos que eu vou defender mais, então, é, como eu falei, espero que esse jogo aí, é, seja, seja um jogo importante, vai ser um jogo importante para nós e, eu tenho certeza que, que se Deus quiser um, sai de lá com os três pontos. Dentro dessas duas características de atacar e defender, em qual delas você acha que você se comporta melhor, defendendo ou atacando, ou é tudo igual? Não sei o que dizer, tipo, como eu falei, vai depender da circunstância do jogo, mas, obviamente, eu acho que eu ataco melhor do que defendo, mas, como eu falei, porque, ao longo dos anos, tu vai tendo experiência, tu vai, tu vai sentindo o jogo, e, pode ser que esse jogo defenda mais, pode ser que eu ataco mais, vai depender da circunstância do jogo. Nós, jogadores, é, dentro da partida, você faz uma leitura do jogo, né, tem momentos que tu vai atacar mais, tem momentos que você vai depender mais. Mas, eu espero atacar mais e atacar com incoficência, na sexta-feira. Pô, Vinícius, você até comentou que estrear num time que está bem é mais fácil, é mais tranquilo. Você não acha que estrear num time que está bem, a vida da competição, tem uma pressão a mais de ir bem no jogo? Não, não, não. Pressão no meio que a gente briga é normal, eu tenho pressão desde os 8 anos de idade, comecei a jogar 8 anos de idade no futebol e tem pressão, então, a gente acaba convivendo com ela. Obviamente, futebol é rendimento, tem que chegar lá e dar o seu melhor. E, então, como eu falei, estou bem confiante, estou bem, me sinto preparado e tenho certeza que, na sexta-feira, vai ser um grande jogo, não só o meu, como todos, no dia todo, meus companheiros. O Vinícius, São Antão Garada, você fez esse ano quatro jogos pela Chapecoense e participou desse agora. Essa pouca quantidade de jogos, aquela falta de ritmo de jogo, você acha que isso pode te atrapalhar, talvez, no começo, para fazer um jogo inteiro? O que fazer para superar esse problema, se é que você considera isso um problema, essa pouca quantidade de jogos no ano até agora? Não, não. Obviamente, no estregamento, treinar é diferente de jogar. O treino é diferente do jogo, mas eu procuro fazer do treino o jogo. Lá na Europa, a gente treinava muito forte, né? Então, como eu falei, o ambiente aqui está muito bom para trabalhar. Então, isso aí acaba, o jogador que entra, os jogadores que saem, o treinador acaba não sentindo tanta falta. Então, isso é bom para o Botafogo, só. Então, como eu falei, a gente vai, todo mundo quer jogar, eu quero jogar e vou mostrar na sexta-feira que eu quero buscar mais espaço aqui dentro do Botafogo. Você falou de que gosta de atacar, mas lá na frente você é um bom assistente, é um bom finalizador, quantos gols você já marcou? Qual é a minha situação? Lá fora, dentro? É, só toquei dois gols na carreira. Dois? Dois lá fora. Dois? É. E, como eu falei, lá fora também joguei muito 3x1x2, então, sei bem fazer essa linha de 3x4x2 também, joguei muito. Até na própria, até como externo, já joguei de centro-campo. Então, como eu falei, vai depender do jogo. Vai depender do jogo, vai depender da circunstância do jogo. E acabei a mim, o treinador, e fazer a leitura melhor do jogo. Só uma última questão, Luiz, essa questão de questão tática. É possível, como o John está voltando agora, talvez o Cavalo reface aquele time com 13 volantes. Como foi, lá em conta grossa, assim, no papel a gente imagina que pode até oferecer uma proteção maior para você e para o Lucas poderem subir o ataque, tem aquela proteção nas costas, mas subir o ataque do adversário. Você vê com os olhos o Cavalo optar por isso, até para que você tenha essa possibilidade também de ajudar no ataque, dentro das suas características? Sim, sim. Acho que praticamente todos os jogos que a gente fez fora de casa, a gente jogou assim, né? Dá uma proteção maior ali, né? A gente ganha sempre o meio de campo, mas aí vai depender do treinador, né? O treinador, o professor Roberto, e ele que vai definir. E realmente a gente quer ajudar da melhor maneira possível, e ele cabe a ele decidir.